Vou botar essas camadas aqui de placa aqui, encostar nessa árvore aqui para ver como é que ela vai se sair, vou botar duas camadas aqui Vou botar mais essa aqui, para ver como é que ela vai se sair, vou botar ela assim do lado, é melhor né, e é isso aí ó, essas três camadas aí mais a árvore né, vamos ver se ela consegue atraspassar essas três camadas aqui, vamos ver a força que ela tem, beleza, aí vou estar posicionando aqui galera, numa distância mais ou menos de uns 15 metros, mais ou menos, uns 15 metros, vou até um pouco mais além galera, vou aqui mais uns, vou fazer um pedaço aqui, acho que deve dar uns quase 20 metros, ou uns 20 metros mais ou menos daqui, beleza, Tá armando ela aqui galera, aí vocês acompanhem aí, é bastante duro, ainda estou sem falta na corda aqui, mas a gente consegue Rapaz, é muita pressão viu galera, e é isso aí, vou estar colocando a seta aqui, todo cuidado é para o burro galera, porque não é brinquedo viu, e é isso aí Rapaz, é isso aí, rapaz o burro, vamos lá ver lá galera, aí galera, rapaz, o biché, está com potência viu, nem brinquedo não hein rapaz, tem que estar tirando aqui, porque atravessou tudo e entrou na árvore aqui cara e não foi pouco não parece em rapaz é um trincador em você se eu puxar assim a massa certa soltar aqui aí galera rapaz eu acredito que deve ter dado uns 4 centímetros para dentro da árvore ainda é isso aí ó tiro atravessou as três camadas e adentrou para dentro da árvore beleza é isso aí galera